A guitarra tá chegando Então, nós somos o Padovanis Death Um show super especial e comemorativo do lançamento do meu último álbum Que chama Dream Com vários convidados Então inicialmente aqui vai começar eu e o Ramon Que é o baterista que tem gravado os meus trampos E Ramon, você tá no pronto? Vamos aí, vamos aí Come and see the world with your eyes You don't need glasses or standbys Lay your hands on the wilderness Get rid of uncertainties And fear Take it up Turn your way down Take it up Turn your way down When's a man to try When's a man to try When's a man to fly Pull your hands on the hill Pull your hands on the hill And move Take it up Take it up Turn your way down Take it up Turn your way down You'll be your front ground Take it away What keeps you down That you won't fall down That you won't fall down Take it away Take it away What keeps you down Take it away What keeps you down Take it up Take it away Take it up Turn your way down Take it up Turn your way down Oi, como é que tá o som aí, gente? Oi, filho! Tudo bem? Bom, vamos pra próxima, então. Vamos lá? You know, if you try, you hardly find a way And I know if you find, you'll be fought against So I never give in I make up my own way And I won't go down Stand and fight again You know, if you try Someone left to you And I know if you share your smile You get thrown to it too It's time to take it on us Take it when you're gonna take it It's time to take it on us Take it when you're gonna take it Ooh, 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 ooh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela disse, let them burn Throw them all the way She's not fine Ela disse, get down the line I'll go through And turn them all the way Throw them all the way It is time we go wrong It's really right Kind of fun To put out the sun I said, let it burn Throw them all the way It's okay Come in a day I said, let's go on And throw it all the way Throw it all the way It is time we go wrong Yeah Just to break it up And run all the way Now it's time Now it's time To arrive It is time we go wrong Yeah Just to break it up And go another way Now it's time To do it right Yeah Yeah Valeu, obrigado Agora tem uma troca de instrumento aqui Vou chamar meu amigo Opa Valeu, é o Atos Daqui a pouco ele vai tocar também Agora ele tá de hold Então nos últimos discos do Patovani Eu tenho tocado vários instrumentos Eu quis fazer esse show completo Então trouxe essa parafernália toda A próxima música chama Onaric Boy Que tá também no disco novo No Dream Pode ir lá, Ramon Spanning round All the things are bound In the middle of the night In the middle of the bed In the middle of the night Spanning time All the words to rhyme So I know In the middle of the night In the middle of the night Riding round on my bike Climb in the pathology I see it in the way I feel it anyway Fly on top of the sky Diving deep under the sun I see it in the way I feel 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 it in the way Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu! Obrigado, galera! Quero chamar agora a segunda convidada desse show, que é a Juliana Rodrigues. Pianista. Ela foi tecladista da Modo Contínuo, acho que foi a primeira banda dela. Foi isso, né? Uma das, é claro, né? Ela tem várias bandas, assim como eu. Enfim, ela foi tecladista do Modo Contínuo e eu chamei ela para fazer uma participação nesse disco novo, no Dream. Então, vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 O que é isso? 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 É bem difícil. Agora eu te dando afinadinha, né? Mas claro, necessário. Enquanto isso eu falo besteira. Pessoal, estou vendendo camiseta, CD. Mas é do álbum antigo. O CD, o Dream ainda não está pronto, o físico. Mas quem quiser, camiseta dupleste de Harry, CD dupleste de Harry, CD do Between, Isolation. Temos aí. Deixei a camiseta aqui, bosta, Para vocês verem que trabalho bonito Que o meu irmão Bruno Padovani fez Se todo mundo estiver pronto Dá um toque Enquanto isso eu vou enchendo linguiça O Gu ali está resetando a câmera Gu, tudo certo? Gustavo Gus Ruz está fazendo aí A captação do vídeo, né? Maravilhoso Ele é praticamente um membro Do Padova também, né, Gu? A maioria dos shows Eu fiz com o Gu, né? O pouco dos shows eu fiz sem o Gustavo Ele solta as bases para eu tocar em cima Atão, chegou o som aí, tudo bem? Boomer Ale Então, só chama a Gu Aí o que começa Foi de propósito I may be found We're now Are obsolete For what I'll talk about The land You wanna find A place I know you do And keep the Rat race A place Fighting for War Make the Spence For you I know you do I used to look I used to look Yes, I did For different colors And sound Always What I've found At the end Of the road That the road That the road's got the way Destination Station's not a high And endless set One Can drop it away Ooh 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 guitar solo Slow down, baby Please slow down 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 Slow down Slow down, baby 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 Beleza Então é isso aí, gente Estamos curtindo aí o lançamento do Dream Um álbum que eu fiz com muito carinho Com muitos convidados, né? Então muitas dessas pessoas que estão subindo no palco hoje gravaram no disco mesmo O Rodrigo não gravou Mas eu não convidei também Então É por isso Mas se eu convidasse ele gravava, né? E estou atrapalhando ele E tem mais convidados aí por vir E tem bastante coisa legal ainda para acontecer Mas estamos na metade já Estamos passando da metade Então vamos chegando para a reta final Espero que vocês estejam gostando É pouco, mas é bastante coisa, né? 18 músicas, gente É, haja garganta Vocês veem que eu canto baixinho e fraquinho, né? Nem sei gritar E a garganta, ó O Rodrigo está chegando Opa! Agora vem rock pauleira Pegu, só chamar I'm tired of smoking Take me to your hands Touch me with your legs I want to break my prayers Smoke me Light me where I'm fine Tell me inside I'm gonna make you high Oh yeah, he's smoking Till I, with my form Use me to the air And run to the ground Smoke me where I set my fire down Drive my life You're gonna make you high You're gonna make me You're gonna make me die Oh yeah, he's smoking I'm gonna make you high I'm gonna make you high I'm gonna make you high You're gonna make me die Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Rô Demais Brigadão Dorizio Maravilhoso Vou tocar mais uma com o Gumer Vou segurar ele um pouquinho mais no palco Além de trocar de instrumento, eu troco de afinação também Então, já viu, né? Tudo pra atrapalhar o show Acho que foi Is it hard? Is it hard? All you wanna be All you wanna be All you wanna be Outro Mãe No Is it Harding Is it Finding What do you wanna feel What do you wanna see What do you wanna feel What do you wanna see What do you wanna feel What do you wanna feel What do you wanna feel What do you wanna see No Valeu Essa acho que é a música mais porrada aí do Do repertório Então Desculpa aí quem Gustavo Gummer Maravilhoso Valeu, valeu Eu vou fazer um set agora Meio ousado aqui Eu sozinho de novo Com o baixo Tá legal o som Tá bem sujo Bem horroroso Mas eu vou começar com o funk Alguém gosta de funk Vamos ver se a brincadeira funciona I'm not saying what I am saying I'm not staying where I am staying Take Breath in and out I'm not playing what I am playing I'm not slaying what I am slaying Take a look around Face What you have found You gotta relax 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 You over-saying Over-saying 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 Tchau, tchau. 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 Raulão, 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 Raulão A Tânia no vocal e ela não pôde comparecer aí, mas com certeza está com o coração e a energia toda aqui com a gente Opa, vamos lá então, The Som dos Ném Assim que ele estiver pronto, claro, né? Gente, estou derretendo aqui, está calor aí? Não, né? Eu acho que a atividade física, né? Existe pra caramba The Som dos Ném No radio Played a song Anonymy Was blown away Never seen Such an air Atmosphere And now I must know So I'll say They won't find I'm simply waiting Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui atrás? Olha ele aí, ó. Ele é o homem, Atos. Respondeu no Atos. Esse sai perspicaz, né? É, enquanto ele tá plugando aí, procurando cabo, correia, assim mesmo, a gente é rock'n'roll, a gente faz as coisas com os nossos recursos, sem ajuda nenhuma da prefeitura, vou falar a verdade, né? A não ser o espaço, mas os meninos também maravilhosos, mas assim, tudo tem que pagar, né? Até tocar aqui, vou falar a verdade. Então, a gente faz assim, ó, com os amigos, né? Se divertindo, improvisando, fazendo um som pra quem quis curtir e agradecendo o pessoal aí da técnica também maravilhoso, que tem super atenção com a gente, deixou o som legal, redondinho. A luz, valeu. Qualquer crítica que seja, não é dirigido a eles de forma alguma, né? Mas é um sistema no geral que não facilita. Não facilita, não. Sergião, vai chegar? Chegou? Tá em drop isso aí. É, é em drop mesmo, né? É verdade. Então, essa música se chama Two Hour Dear President, uma homenagem carinhosa e singela ao ex-presidente Bolsonaro, né? Embrochável, inelegível, intragável e etc. Então, vamos lá, Two Hour Dear President, versão, primeira vez sendo tocada em trio essa música, eu acho, eu acho que é. Vamos lá. Vamos lá. Tchau 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 Então eu não podia deixar de ter um desisto, né? Já que o Junior está aqui, a gente vai tocar uma música do desisto Que também é bem emblemática Que chama NÃO TRANSA Deixa eu ligar meus pedal Tchau E vambora Da próxima vez que eu te ver Não transe comigo Da próxima vez Não vai haver Eu não acredito em monogamia Eu não acredito em monogamia Eu não acredito em monogamia Da próxima vez que eu te ver Eu sou um perigo Da próxima vez Nunca vai haver Eu não acredito em monogamia Eu não acredito em monogamia Não transe Não transe Monogamia Na próxima vez que eu te ver Não foda comigo Da próxima vez Vai te fuder Ah, ah, ah Ah, ah, ah E a gente vai para a última música agora Já que eu tenho tempo Vou falar um pouco, né Primeira coisa, então Sigam o Padovanes Def nas redes sociais Vão lá no meu canal do YouTube Tem um monte de vídeo legal Tem um monte de clipe legal O meu canal é Guilherme Padovani Onde estão os vídeos do Padovanes Def Mas se procurar Padovanes Def Com certeza vai achar também Estamos em todas as plataformas De streaming, né De áudio, claro, né No Netflix ainda O convite não foi feito ainda Mas estou negociando, né Com o meu empresário E curtam Quem puder Compra a camiseta A camiseta do Plessed Hur Está muito linda O meu irmão fez A arte fez tudo A arte não O desenho não, né Foi o Jeff Mas ele que fez a transformação Da arte em camiseta Então camisetas do Plessed Hur Tem em todos os tamanhos Tem também CD Do Plessed Hur Tem CD do Between Asolation Asolation Tem CD do Nope Também se quem quiser comprar Vai saber Até hoje Faz 23, não Faz 17 anos 18 anos que o Nope Acabou E ainda é a minha banda Mais famosa Depois de 18 anos Então tem CD do Nope Também Quem quiser comprar A última música É muito importante Para mim Para a minha carreira Para a minha obra Ela chama Dança do Acaso e Lamento Ela surgiu inicialmente Com a minha banda Moto Contínuo Que foi muito legal Foi ou é Não sei Muito legal Na cidade E essa música Foi muito emblemática Para a banda Uma das músicas Que a galera mais curte Mais dança junto E eu fiz uma versão Para o Padovanis Death Dela em 2020 Que está no Between Asolation Asolation Então Eu chamei o Junior Para cantar comigo Então a gente Estou tentando juntar tudo Aqui tem Padovanis Death Tem Moto Contínuo Tem Desisto E até Nope Sei lá É restivo Por que não E Operação Prato Enfim Tudo que eu amo E tudo que é mais importante Para mim Representado nessa canção Que chama Dança do Acaso e Lamento É a última saideira Valeu aí Obrigado Tchau 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 O acaso vem ensaiar Apenas segure bem forte minhas mãos Poste os seus olhos nos meus Nem sei mais nada Ei, por acaso a porta do quarto se abriu Ei, por acaso por ela você já partiu Se acaso me deixa largando o amor que eu te dei Se leva-te fora o acaso nunca saberei Obrigado, gente. Obrigado. Esse foi o Dream Tour do Padovani's Death. E escutem o Dream. Muito obrigado. Valeu a todos. Obrigado, meninos da técnica. Obrigado, galera que colou. Obrigado, amigos que vieram. Aplausos ao Júnior. Aplausos ao Ramon. Maravilhosos. Amigos maravilhosos. Parabéns, Padovani's Death. Super honra. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. E não tem música para soltar. Vou soltar alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa para soltar aqui? Para a gente desmontar o equipamento. Obrigado. Valeu, valeu, gente. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto